Olá, aqui na TV Assembleia você acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição, vamos falar sobre o etarismo, que é o preconceito por idades das pessoas. Eu sou Gustavo Fax e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Alemes. Letarismo, ageísmo ou idadismo, termos usados para expressar a discriminação e o preconceito em razão da idade das pessoas. Os idosos são as principais vítimas dessa prática, que muitas das vezes acontece dentro da própria família. Vamos contar a história de uma estudante universitária de 45 anos que sofreu ataques preconceituosos por causa da idade. Os próprios colegas de sala gravaram um vídeo que viralizou nas redes sociais. O vídeo foi gravado por três alunas de biomedicina em Bauru, interior de São Paulo. Elas debocham de uma colega de sala que tem mais de 40 anos. A mulher citada no vídeo, alvo dos ataques, é Patrícia. Estava saindo do banheiro, tinha umas pessoas no pátio, uns alunos, e todos olhando para mim. Pensei, ué, o que está acontecendo, né? Mas continuei, tipo, para mim aquilo era nada, né? Aí cheguei na porta do laboratório, duas meninas que eu não conheço me chamaram, perguntaram se eu era Patrícia e que tinha um vídeo rolando a meu respeito. Ao assistir ao vídeo, Patrícia chorou e foi amparada pelos colegas e professores. Uma mulher reservada que até então nem tinha rede social não poderia imaginar a repercussão do vídeo publicado pela sobrinha. Esse post dela no Twitter teve 15 milhões de visualizações e aí o negócio começou, não teve fim até hoje. As alunas que gravaram o vídeo saíram da universidade. Patrícia recebeu muita mensagem de apoio e criou um perfil no Instagram para retribuir o carinho. Ela conta que já recebeu mais de 50 mil relatos. Eu me senti na obrigação, sabe? De dar um carinho e agradecer todo mundo. Aí eu abri um Instagram com o meu nome, não tinha postagem, nada, né? Porque eu abri exatamente para responder a sociedade que estava me pedindo e acabou virando uma causa, sabe? O meu rosto, ou eu, acabou virando um símbolo de justiça para alguém. Aos 45 anos, Patrícia segue com o sonho de terminar a faculdade, só que agora, ajudando pessoas que passam pelo mesmo preconceito. Eu vou levantar essa bandeira, sabe? Menos preconceito, show preconceito, chega de maldade, a gente já tem muita sombra, vamos espalhar a luz. Então eu vou espalhar essa luz para todo mundo que sofre. Em nota, a universidade reforçou repúdio a qualquer ato de preconceito e discriminação e informou que estão sendo tomadas as medidas administrativas necessárias. Reiterou ainda que não compactua com práticas discriminatórias e ofensivas de qualquer natureza. O que aconteceu com a Patrícia tem nome, etarismo. É um preconceito antigo e que está em todo lugar. É a discriminação sem fundamento, inconsistente, simplesmente por causa da idade. É uma espécie de bullying relacionada à faixa etária da pessoa. A gente pensa o idoso como alguém produtivo, como alguém que não namora, como alguém que não exercita, não tem capacidade de exercitar suas atividades de forma autônoma, independente. Basta você ter 35 anos hoje, para em 2050, quando o Brasil vai ter praticamente um terço da sua população com mais de 60 anos, para você estar lá entre eles. Então abrace o envelhecimento, porque o envelhecimento veio para ficar. No Brasil não há uma lei específica que trate do etarismo. O que existe, por exemplo, é o Estatuto do Idoso, que prevê como crime a pessoa que, por qualquer motivo, humilhe ou menospreze alguém por causa da idade. Fran é consultora em diversidade etária e etarismo e escreveu um livro onde aborda o medo que as pessoas têm de envelhecer e como lidar com o preconceito. A gente tem o etarismo na moda, a gente tem o etarismo no mercado de trabalho, o etarismo nos esportes. Então no meu livro eu dedico um capítulo para cada uma dessas áreas onde eu acho que a gente tem uma prevalência maior do preconceito. E foi muito bacana, porque depois que eu lancei esse livro, que já está na segunda edição, eu lancei em 2021, muitas pessoas têm me procurado, eu tenho aumentado o número de palestras, rodas de conversa, as minhas redes sociais estão sempre muito movimentadas, porque as pessoas se identificam. Em algum momento da vida você sofreu esse preconceito, se não sofreu, vai sofrer. A discriminação por causa da idade também é chamada de ageísmo ou idadismo, todas têm o mesmo conceito. Os idosos são as principais vítimas dessa prática, que muitas vezes acontece dentro da própria família. Existe muito preconceito de que o idoso é inútil, incapaz, que ele não consegue fazer mais nada. E quando o idoso se depara com isso, interioriza esse tipo de conteúdo, ele se sentindo incapaz, ele gera ansiedade, gera depressão e ele para de lutar pelos objetivos dele, se excluindo, se isolando, e aí sim ele vai adorrecendo e desistindo da vida, que é o que a gente vê muitas vezes em consultório. A forma como você gostaria de ser tratado, como eu disse, é a forma como você deve tratar os idosos hoje. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal elaborou a cartilha Quem Nunca? Reflexões sobre o Preconceito em Razão da Idade. O documento fala sobre o envelhecimento da população brasileira e a urgente necessidade de políticas públicas voltadas à população idosa. Nós buscamos na Central produzir uma cartilha que faz uma contextualização social do que é o envelhecimento, de como o Brasil envelhece, da necessidade de nós desconstruirmos figuras representativas e negativas em relação à velhice, para a gente poder tratar o envelhecimento de uma forma natural, como as outras fases da vida. A juíza do TJDFT explica que os casos de etarismo são mais frequentes entre os idosos, mas isso não é regra. Se a gente tem alguma conduta preconceituosa em relação ao adolescente, à criança, ao adulto também, a gente poderia pensar em etarismo. Então, todas as vezes que a gente fala, ah, todo adolescente é aborrecente, é rebelde, isso também é uma conduta etarista. Porque, de certa forma, a gente está classificando de uma forma pejorativa alguém pelo simples fato de ter aquela determinada idade. Flávia tem 67 anos, é desenhista industrial e especialista em engenharia de produção. A aposentada mora em Brasília e conta que já sofreu preconceito pela idade muitas vezes. Te excluem do trabalho, te desrespeitam nas ideias, elas passam a ser ultrapassadas e uma experiência, ela não pode ser ultrapassada. Experiência é uma experiência. Você viveu. Não quer dizer que você não evoluiu. Eu tive essa evolução também. Não existe isso. Eu parei no tempo do espaço, não existe. Primeiro, pela neurociência, o cérebro da pessoa continua aprendendo. Tudo. O avanço da idade nunca foi pretexto para Flávia deixar de aprender e adquirir novas habilidades. O fato de você ser mulher, de você ter uma idade avançada na área de tecnologia, ela é um fator quase que imediato de etarismo e dadismo, como a gente tem chamado hoje. Isso aí eles impõem muito assim, tipo, você não sabe, você não chegou, você já passou. Não existe. O meu tempo é hoje. Eu aprendi isso hoje, eu aprendi isso ontem, eu aprendi isso há 50 anos atrás. Recentemente, Flávia desenvolveu um aplicativo de celular para acompanhar a rotina da mãe de 96 anos que mora em Recife e tem a saúde debilitada. A ferramenta permite que qualquer familiar acesse as informações de rotina, como por exemplo, como foi a alimentação, se algum remédio está acabando e por aí vai. Se a pessoa tem lá o registro, se a leitura do medicamento foi feita pelo código de barras, ele é feito pelo código de barras por quê? Porque ele vai registrar o código de barras, ele vai fotografar a caixinha do medicamento e vai ter a pessoa tomando. Você ainda tem a opção de você botar a fotografia de pessoa tomando, quer dizer, é uma segurança para quem cuida, é uma segurança para quem é cuidado. Muitos idosos têm orgulho da idade e muitas dessas pessoas, acima de 60 anos, estão na ativa no mercado de trabalho. Fique sabendo o quanto que o aprendizado, ao longo da vida, tem impactado na história de quem chegou na terceira idade. Confira. As pessoas idosas, na sua maioria, são rejeitadas pelo mercado de trabalho. O mercado seleciona, ele vai atrás da experiência, que muitas vezes os jovens não têm essa experiência completa, não fazem essa bagagem completa. E já uma pessoa idosa, com seus 50 para frente, ele vem buscar no mercado de trabalho uma oportunidade de aplicar a sua experiência. Essa é a opinião do Manuel, gerente de supermercado. Ele não é especialista no assunto, mas também não está contando nenhum segredo. Muita gente já entende que esse é o comportamento da sociedade brasileira, quando o assunto é sobre pessoas com 60 anos ou mais no mercado de trabalho. A rejeição, por N fatores, pode ser o principal empecilho. Existe um mindset, e aí isso está relacionado aos estereótipos negativos do envelhecimento. E esse mindset é que, assim, as pessoas mais velhas, elas têm dificuldade de aprender, elas têm dificuldade de lidar com tecnologias, dificuldade, produzem menos do que outras pessoas, então muitas vezes você vem num crescente na sua trajetória, você perde o seu emprego, por qualquer motivo, quando você está próximo aos 50 anos, e aí você não consegue mais se realocar. No mercado de trabalho, a busca por uma colocação é evidente. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada em 2022, 259 mil pessoas com 60 anos ou mais estavam em busca de um emprego, o que representa 3,4% da população. A gente fala que a gente tem mais avós do que netos na nossa sociedade, né? Então a gente tem menos pessoas nascendo e as pessoas estão vivendo mais. Ou seja, eu terei menos jovens para ir buscar, as empresas terão menos jovens para contratar. Então elas têm que trabalhar o preconceito dentro delas, dentro das organizações, porque elas não vão ter outra saída. E para eu poder contratar pessoas mais velhas em todos os cargos dentro da minha organização, eu preciso trabalhar esse preconceito. E olhar para o futuro não é tão difícil assim. Em um país que envelhece extraordinariamente rápido, como o Brasil, a gente tem que considerar uma coisa fundamental. O único segmento da população que vai crescer daqui para diante, ao longo desse século, é o grupo de 60 anos. Nós vamos ter menos crianças, menos bebês, menos adolescentes, menos adultos jovens e cada vez mais idosos. Hoje nós temos em torno de 15% da população com mais de 60 anos. Em 2050, daqui a 27 anos, serão 68 milhões, representando mais de 30%. Outro levantamento, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que a população com 60 anos ou mais representa 15,6% do total da população do país, sendo 18,8 milhões de mulheres e 14,8 milhões de homens. Em 2060, elas serão 40,9 milhões e eles, 32,6 milhões. Porque se nós formos depender só de pessoas jovens, que vão diminuir cada vez mais a sua proporção na sociedade, nós vamos chegar a uma situação da pirâmide populacional com poucos jovens na base e cada vez mais idosos. É preciso que esses que estão no topo da pirâmide, esses tais idosos, possam ter condições de saúde, acesso à educação ao longo da vida, aprender sempre. É com esse espírito de aprendizagem que o Manuel tem levado a vida pessoal, social e profissional. Para ele, a convivência com os mais jovens é essencial para se manter atualizado. Esses meninos são muito ativos, eles são muito espertos. Hoje, na área de tecnologia, esses caras dão um banho. E a gente mais idoso, quer dizer, é mais lento nisso. Não que você, no meu caso, sempre procuro estar atento a tudo, me atualizando de tudo. Quer dizer, com esses jovens ao meu lado, me atualizo melhor ainda. É aquela coisa, tem que ter interesse, não dá para entregar os pontos. E quanto mais velho a gente fica, mais a gente se cobra também. Com o Manuel não é diferente. Aos 69 anos, faz de tudo para se manter ativo. Eu tenho essa ideia de, enquanto eu puder colaborar, contribuir, me sentir útil fazendo aquilo que gosto, eu vou continuar. Quer dizer, não vou me entregar. Se eu parar isso aqui, eu sei que eu vou ter problemas. Comigo mesmo, porque eu não vou me aceitar sem trabalhar. E eu sempre falo, se eu sair daqui, eu vou procurar fazer outra coisa. Já são 44 anos de experiência no varejo. A formação do Manuel é em economia. Mas o que ele gosta mesmo é desse relacionamento com pessoas, seja com os colaboradores ou clientes. Em 2015, ele se aposentou. E ficar parado, sem trabalhar, nunca passou pela cabeça dele. Me aposentei, aposentei, mas para mim eu não passei um dia sem trabalhar. É o tempo todo no mercado e sempre nessa área de varejo. O dever de casa está sendo muito bem feito, porque além de tudo que a gente conheceu até aqui, Manuel também preza por uma vida de hábitos saudáveis. É a tal receitinha que dá certo. Cuidar da saúde é muito importante ou até o mais importante. Por quê? Porque a pessoa não é pela idade que ele vai se jogar. Quer dizer, quanto mais eu tiver que viver, mais eu vou procurar viver uma vida saudável, procurar me cuidar, fazer meus exercícios, porque isso ajuda na nossa longevidade com qualidade de vida. No Brasil, não existe uma lei específica que trate do etarismo. O que existe, por exemplo, é o Estatuto do Idoso, que prevê como crime a pessoa que, por qualquer motivo, humilhe ou menospreze alguém por causa da idade. Envelhecer faz parte da vida. Até algumas décadas atrás, o Brasil era um país mais jovem, mas hoje em dia já existe um percentual significativo de pessoas com 60 anos ou mais. Isso significa que o envelhecimento tem ganhado mais espaço e importância e, com isso, também vem sendo mais discutido numa tentativa de se criar melhores estratégias para um envelhecimento com qualidade de vida. Em 2021, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer era, em média, de 77 anos, para os homens, 73 e para as mulheres, 80, de acordo com as estatísticas do IBGE. Outro dado apresentado pelo Instituto é que, a partir de 2031, haverá mais idosos do que crianças e adolescentes. Em 10 anos, nós vamos ser o sexto país com o maior percentual de pessoas idosas. Isso denomina, isso impacta a nossa sociedade em vários aspectos. Então, a primeira coisa é a gente entender e pensar que a gente não pode ter preconceito nem com a gente mesmo. Se a gente tiver vergonha do nosso envelhecimento, se a gente quiser esconder os anos que estão passando, provavelmente a gente está fomentando esse preconceito. Por outro lado, tem gente que sente orgulho da idade que tem. E alguns nomes têm surgido para ajudar a gente a entender esse fenômeno recente que é o envelhecimento no Brasil. Ageless é o termo usado para definir pessoas que acham que a idade não as define. Aidful já é para aquela turma que se orgulha da idade, que enche a boca para falar quantos anos tem. E os perennials vivem de um jeito atemporal, não se limitam a tempo ou prazo. Independentemente do termo, o desafio da velhice é manter uma vida de aprendizado contínuo, termo já conhecido como lifelong learning. E eu fui conhecer a Margot, que deu início ao curso de educador político-social em gerontologia, na Universidade de Brasília. Nós buscamos conhecimentos para que a gente possa enfrentar os desafios, para que a gente possa construir uma sociedade mais solidária. A gente busca que valorize as pessoas, valorize a velhice, valorize o conhecimento adquirido. E a gente torce que todos consigam passar por essa fase. Aluno do curso, Fernando, fala sobre a realidade que é ser idoso no Brasil. Não sei se você já observou. Está uma roda de pessoas conversando e chega um velhinho. Fica junto. Ele sabe do assunto. Quando ele vai opinar, a pessoa... Daqui a pouco. Faz assim mesmo. Daqui a pouco. Nós aprendemos, na Unicef, a montar estratégia para que isso não aconteça. Para que possamos ser ouvidos. Para que possamos reagir. Isso. Não podemos fazer feito... Seixa dizia, né? Sentado numa cadeira, de boca aberta, esperando a morte chegar. De jeito nenhum. Uma das coisas que mais matam e tornam a velhice muito cruel, digamos assim, é a questão do isolamento social compulsório. Então, as pessoas querem continuar vivendo suas vidas, mas se sentindo parte do todo. E quando a gente tem um país jovem, como era o caso do Brasil, a tendência é a invisibilidade dessas pessoas que envelhecem. Porque é uma negação da velhice. Seria bobagem eu dizer que saio rejuvenescido. Não. Eu saio estimulado a transmitir, a informar e a traduzir a importância da velhice dentro da sociedade. José é ex-aluno do curso. Quando se viu aposentado, ficou meio perdido, sem saber para onde ir ou o que fazer. Quando você fica numa certa idade, todo mundo, pelo menos os teus familiares, o teu povo que fica, que te circundam, acha que você não pode fazer certa coisa. Você não pode andar mais sozinho, você não pode subir numa escada, por exemplo, né? E fica cheio de mimos e preocupação com você. E aqui no curso me despertaram que não, não é bem assim. Eu sou capaz, eu posso fazer isso. Eu posso ter a minha vida própria. Hoje, já formado e com os conhecimentos que tem, se tornou escritor. Eu lembro que numa das aulas, uma professora pediu que a gente escrevesse um texto. Sobre um, ela fez um determinado, mostrou um determinado item lá, um item, não, um tema. Aí pediu que a gente descrevesse sobre isso. E eu fiz a descrição, mandei para ela. Ela achou bonito, achou bom, falou, poxa, você leva jeito. Aí aquilo falou, rapaz, não estou fazendo nada em casa. Quando eu recebo um elogio desse, vou começar a escrever alguma coisa. Mas, escrever o quê? As minhas memórias, por que não? Aí comecei a escrever. A gente foi criado pensando que a gente precisa casar, construir patrimônio, fazer uma faculdade, estudar, conseguir um trabalho até os 50 anos de idade. Mas isso era pensado, era falado pelos nossos pais, nossos avós, quando a expectativa do Brasil, a expectativa de vida no Brasil, era de 60 anos de idade, 55 anos de idade. Essas vovós são a prova disso. Amigas há 50 anos decidiram produzir conteúdo na internet. Falam de vários assuntos e estão sempre se atualizando. Nós sempre estamos estimulando o velho a frequentar ambientes jovens, a ouvir o que os jovens têm a dizer, porque o futuro, isso, são as tendências do mundo. A pessoa precisa se abrir, às vezes jogar muita ideia venda fora, fazer uma limpeza cerebral e perceber que o que ele achava que estava certo não está mais, mudou. Já passamos por Cananeia, almoçamos lá, maravilhosas ostras e estamos aqui fazendo um tour completo e vamos contar tudo para vocês. Explorar a convivência com os mais jovens pode render frutos, experiências e até alguns rabiscos. Aos 89 anos, Nereide resolveu fazer uma tatuagem. Tudo começou quando a minha neta me convidou, ô vó, vamos fazer uma tatuagem? E eu fiquei pensando, falei, ai não. Depois eu pensei bem, por que não? Vou fazer assim, não tem nada de mais, é uma coisa tão lindinha, tão bela, que não vai me agredir em nada. Tatuou as iniciais dos filhos e do marido e levou tudo numa boa. Isso aí, o que vocês estão falando? Você está me achando, isso aqui não é nada para mim. Oh, o que é isso? Tinha botou todo mundo de frouxo. Você tem que olhar, ó. Você tem que segurar que eu estou desmaiando. É um ardidinho. É um ardidinho. Agora é uma forma de carregar para sempre a lembrança do meu marido e da minha filha e de todos os filhos, né? Gostou? Nossa, amei. Olha isso. Olha, apaixonei. Você viu o que é a abdência? Aí, ó. É o Gustavo arrasou. Se você tem vontade, não pense em idade, não. E também não pense nos outros. Pense em você mesmo. Porque o que você está fazendo, você não está agredindo ninguém. Se você está fazendo uma coisa para você, que você está sentindo bem. Então façam, gente. É maravilhoso. Procuram viver feliz. Porque a felicidade é sempre bom na vida da gente. Eu vou ficando por aqui. E agradeço pela sua companhia. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.